Devolução da cadeira, porque não coube no carro, do cliente Felipe Augusto de Brasília, não coube no carro. Agora vai ser avaliado se está funcionando, tudo certinho. O número da nota fiscal é 1099, a cesta está ali, tudo certinho. Tudo certinho aqui. Vamos iniciar o teste. O banco. Vai logo que está acabando o tempo. Tirando a caixa para fazer o teste. Não coube no carro, motivo da devolução. Só vai aqui, mas aqui o cliente tem embalado. A varia que tem aqui, o cliente tem embalado na embalagem. Vamos iniciar o teste. Tchau. 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 Tchau.